Muito boa tarde e na conversa de hoje vamos falar sobre música. Na minha companhia já tenho Mimiquete, cantora, compositora e hoje vai nos dar assim a conhecer um bocadinho do seu percurso e desta paixão pela música. Bem-vindo, a começar já por agradecer por teres aceito o convido também e por estares aqui a conversar um bocadinho connosco. Começo pelo início a tentar perceber como é que nasce esta ligação e esta paixão pela música e como é que surge depois assim o nome Mimiquete. Ok, então explicando aqui como é que surgiu a minha paixão. Começou em muito pequenina, depois de uma grande festa da escola primária em que houve imensos pais a virem ter com os meus a dizer é para ter de fazer alguma coisa com a miúda e tal, ele canta de tomar, não é? E os meus pais decidiram dar umas oportunidades que os pais deles não deram aos meus. Portanto a minha mãe também cantava quando era mais nova e os pais não a deixaram prosseguir e os meus não quiseram fazer a mesma coisa. Então procurámos um produtor que nos recomendaram e foi lá que gravei o meu primeiro álbum com a editora que veio a ser depois a minha primeira editora enquanto Mimiquete que é curioso esse full circle. Mas pronto, foi assim que comecei. Depois continuei sempre enquanto adolescente a cantar em muitas aventuras, umas que deram mais certo do que outras e passei por uma banda, estive numa banda entre 6 a 8 anos. Depois desse período decidi gravar o meu primeiro disco a solo e fazer o meu projeto tive a sorte de conseguir logo também a editora, a agência, essas coisas todas e hoje em dia estou aqui, pronto. E o nome Mimiquete foi a junção de duas alcunhas familiares. Eu na altura sabia que não queria ser Marisa Mena, era um nome muito sério não era para aquilo que eu queria fazer e decidi juntar essas duas alcunhas, Mimi e o Cat. Quando juntei as duas o som me pareceu perfeito, era fácil dizer em qualquer língua portanto tinha tudo para dar certo. Eu pensei, ok, não vou pensar mais no assunto, é isto. Um percurso sempre aqui ligado ao mundo da música uma primeira participação no Festival da Canção em 2001 e agora, em 2023, uma participação que depois chegaste à final, vinceste, conseguiste ir a representar Portugal. Como é que foi também essa sensação de agora, nesta segunda participação, conseguires representar o país a fazeres aquilo que mais amas? Olha, na verdade nem sequer era uma coisa em que eu pensasse muito. Eu sabia que tinha aquela canção na gaveta há muito tempo e eu queria muito levá-la ao Festival da Canção. Aliás, eu não a lancei antes e não fiz nada com ela antes porque eu queria muito ir ao Festival da Canção. Andei anos a pedir aos meus agentes mas leve-me ao Festival, eu tenho uma canção mesmo, gira! Mas não acontecia. Então, em 2023 eu decidi submeter a minha própria canção e pronto, tive a sorte de acontecer esta viagem toda. Mas em 2001, na verdade, eu às vezes quase não me lembro que isso aconteceu porque não foi de todo significativo para mim. Eu tinha 15 anos na altura, a canção não era minha, eu era pura e simplesmente a intérprete. Portanto, aquilo foi só uma miúda que saiu de casa durante um fim de semana para ir a uma iluminatória do Festival da Canção e depois voltou para a sua vida normal de adolescente. Mas a experiência em si foi gira, só que não foi mesmo significativa para mim, honestamente, na altura. Então, esta sim, esta é que foi mesmo... Fui eu que submeti, fui eu que quis ir. Aliás, como fizeram uma letra na Renascença de uma paródia, é que eles dizem... Fui eu quem quis, ninguém me obrigou. Pronto. E foi exatamente assim. Fui eu quem quis, ninguém me obrigou. E fui muito feliz, claro. Para mim foi uma alegria enorme, um orgulho enorme poder representar o país na Eurovisão, mas honestamente, quando eu submeti a canção e quando eu... Até mesmo quando eu fui para a semifinal, sabes? Tipo, nem sequer nunca me passou pela cabeça a história da Eurovisão. Então, não era isso que eu tinha sequer como target. O meu target e o meu objetivo era mesmo, ok, estou a mostrar a minha canção ao mundo. Era isso que era importante para mim. Uma participação que te trouxe depois, assim, algumas mudanças. Também aqui estas novas gerações conseguiram ficar a conhecer ainda mais o teu trabalho. E agora, ainda recentemente, o novo tema Dança Comigo. Como é que surge também a inspiração para este tema? Como é que surge este tema? Um tema que depois calculo que vai fazer parte do álbum, que está também para quase. Vai. Olha, o Dança Comigo foi uma canção que eu fiz há uns meses. Aliás, eu já tinha a melodia para aí um ano. E andava ali sempre a cantar do Lala e tal. E eu pensava, ok, tipo, eu preciso de uma canção ainda assim com esta vibe meio latina. Porque este meu terceiro álbum é uma viagem por tudo aquilo que eu já fiz até agora. E o meu primeiro álbum também tinha uma canção assim meio latina. E eu precisava de uma canção neste género e com esta atmosfera para este álbum. Mas apesar de tudo, ela apesar de ser dançante e ter aquela vibe latina, também tem a melancolia que também me caracteriza. E eu costumo dizer isso sobre este novo álbum. O álbum chama-se Peito. E no fundo, para além de ser um full circle momento, porque eu estou a trabalhar com pessoas que trabalharam comigo no primeiro álbum, chamei o mesmo pianista, estou a produzir com pessoas que trabalharam comigo durante este período de intermédio. O produtor dá a coração, o produtor dá a besta saudades. Estão a trabalhar também neste terceiro álbum. E no álbum, o que eu costumo dizer é que a minha melancolia anda de mão dada com a minha alegria. Então, eu estou sempre entre os dois polos. E as canções do álbum refletem exatamente isso. Quando forem ouvir depois o álbum, vão perceber isso. Mas estou muito feliz. E o que é que podem esperar, por favor? Não há problema, mas o que é que podem esperar deste álbum? Olha, é um álbum muito verdadeiro e muito intenso. Demorou três anos a fazer. Houve muitas canções que ficaram pelo caminho. Portanto, houve canções que na altura eu achava que ia colocar no álbum e que saíram do álbum. Porque à medida que vais tendo as canções, vais percebendo ok, isso faz sentido na viagem, não faz sentido na viagem. E aquilo que eu quero mostrar neste momento é mesmo essa viagem que tem sido a minha carreira. De onde é que eu venho? Qual é que é o género de onde eu venho? Por onde é que eu já passei? O que é que eu já explorei? E para onde é que eu estou a ir? E este álbum, para mim, fecha mesmo um ciclo. E o que as pessoas podem esperar para lá ainda é essa verdade que eu acho que tanto me caracteriza enquanto compositora e enquanto cantora. É um álbum intenso, também é muito intimista para além de ter estas músicas também produzidas e com mais ritmo. Tem também canções muito intimistas, tem muitas baladas de piano e voz e de guitarra. Então eu acho que é um álbum, no fundo, que as pessoas podem ouvir em momentos diferentes do seu dia, da sua vida. Eu acho que puxa por emoções diferentes. É mesmo assim um mix. Logo, vais estar agora também com o Tiago Davino de Emergente. Expectativas para esta noite? Um formato um bocadinho diferente? Vai estar em cima de palco, mas aqui de uma forma diferente consegues comunicar, interagir com o público? Ansiosa também para a noite de logo, para conseguir dar-me a conhecer-te um bocadinho melhor? Sim, porque eu acho que isto é sempre uma oportunidade para chegar mais perto das pessoas. Eu acho este formato muito interessante e o Tiago está de parabéns. Toda a gente me fala bem, a Marisa disse, mas rapaz, vais adorar aquilo, é brutal, toda a gente ama, o Tiago é lindo. Pronto, não precisa dizer mais nada, eu vou. Estou convencida. Portanto, estou muito curiosa para ver como é que vai ser e estou curiosa para saber se as pessoas vão interagir e vão fazer perguntas e essas coisas todas. Eu gosto sempre desse contacto direto com quem está a ouvir e quem tem interesse em me conhecer. A partir do momento em que eu percebo que as pessoas têm interesse em saber quem eu sou, conhecer a minha música, já me ganharam. E este público também é ansiosa para interagir com este público do Norte. Os artistas geralmente nós costumamos perguntar, o Tiago também certamente que faz essa pergunta muitas vezes, de que o público do Norte tem aqui uma energia diferente. A ansiosa também para sentir essa energia? Eu estou sempre, porque eu tenho o pezinho no Norte, sabes? Tipo, eu sou de Coimbra, pronto, está ali no meio, mas eu sempre, durante os anos de faculdade vivi sempre com a Malta do Norte, portanto, facilmente deixas-me cá três dias e eu saio daqui a falar igual a vocês, porque eu adapto-me, porque adoro e a energia da Malta do Norte sempre me disse muito, portanto, é óbvio que eu, cada vez que me dizem aliás, eu ainda agora mandei uma mensagem à minha agente, a dizer, bora marcar um concerto do Porto, no Norte, por favor, bora lá. Portanto, estamos sempre à procura de oportunidades para ficar acima, porque é sempre um público caloroso. Certamente que vão surgir assim datas e concertos aqui pelo Norte. Miqueta, para fecharmos esta nossa conversa, convido-te então a deixar-vos um convite a quem está lá em casa para acompanhar o teu trabalho, para ficarem assim atentos a todas as plataformas digitais e ficarem atentos ao álbum que está quase, quase a sair, por isso, queres deixar esse convite. Já estás, claro que sim. Toda a gente aí em casa, ou no carro, onde vocês estiverem a ver isto, não se esqueçam de estar atentos às minhas redes sociais, Mimiket Music, eu vou ter um álbum novo que vai sair agora em setembro, a meio de setembro mais ou menos, e para quem quiser ir a Lisboa, ou quem viver em Lisboa, ou estudar, ou tiver amigos em Lisboa que querem visitar, no dia 1 de outubro eu vou estar a dar um concerto no Teatro Maria Matos, que vai ser da apresentação deste álbum que se chama Peito. Portanto, não percam, venham ver o concerto e estejam atentos. Ah, eu posso também falar aqui da concorrência. Não se esqueçam de seguir o programa Super Estrelas ao domingo, na RTP, do qual eu sou jurada. Sim, isto aqui nós damos voz, não há problema, porque também é uma nova experiência e podem te acompanhar agora, através desse no formato. Obrigada, Mimiket. Fique também atento a todas as plataformas digitais e à TV Cabo, porque o Novo 1 Canal não está só no digital, mas também no TV Cabo. Fique atento que nós continuamos deste lado a levar até si tudo aquilo que acontece na nossa região.